12 horas e 21 minutos, o assunto agora é comunidade na tela do programa da comunidade a denúncia dos moradores do Cidade de Deus, Marcella Asmar. Pois é, Mara, a Priscila Gama foi lá e vai trazer pra gente as informações e principalmente mostrar como é que está a situação de infraestrutura no Cidade de Deus. Coloca na tela, olá Priscila. Olá, Maral, eu já estou aqui do lado da dona Adriana Silva, ela que mora há 7 anos aqui na comunidade Cidade de Deus e ela enfrenta muitos problemas por conta da falta de reparos no asfalto. A maior dificuldade dela é quando ela precisa levar as filhas dela pra escola e quando chove, aí que a situação fica pior, viu? Dona Adriana, como que é a dificuldade quando a senhora precisa levar as suas filhas pro colégio e aí o chão tá molhado e quando não chove, ainda assim a dificuldade existe, né? Como que é? Existe mesmo, porque mesmo quando não chove, minha filha já caiu aqui por conta do problema que tá, entendeu? A dificuldade fica muito grande porque quando eu saio, eu saio com as duas. Essa aqui tem que ir no colo, a outra eu tenho que ir puxando. Às vezes já voltou já nós três cair, entendeu? Essa aqui já caiu tanto, eu ia levar ela pro colégio, escorregou, caiu, tive que voltar, se ralou toda, entendeu? Por conta disso, porque a dificuldade é muito grande, ninguém consegue andar aqui, nem andar não consegue facilitar com um carro, qualquer coisa assim, entendeu? E até agora vocês não tiveram respostas? Não tem resposta porque eu já liguei várias vezes pro Distrito de Obras daqui de cima, entendeu? Mas nada, só diz pra aguardar, aguardar, isso já tá com mais de seis meses, que liga e não vem. Eles fizeram o equipamento e eu vou aqui atrás, aqui, sem necessidade, entendeu? Aqui o principal não vem, onde a gente precisa não vem. Olha só, Amaral e Márcia, vocês estão assistindo aí, até os motoqueiros, tem que passar com muito cuidado, porque aqui a situação não é fácil, viu? Olha, agora a gente vai falar do problema da falta de coleta de lixo, eu vou conversar com a dona Helena Oliveira e ela conta que ela precisa subir ao fim do dia até o início da ladeira, que é onde fica aí o cruzamento das ruas, pra deixar ali as sacolas de lixo, pra poder, eles conseguirem levar, né, o lixo diário. De manhã, pra mim, deixar o lixo aqui é a maior dificuldade, mais quando chove, né? Que nós temos que sair aqui da nossa casa, subir uma ladeira pra deixar lá em cima. E tem que ser cedo, porque se não for isso, mano, também é muito perigoso a nossa rua que nós moramos, porque é cheio de... eu faço compra, tem um comércio lá embaixo, e é cheio de mato, tem uma rua lá embaixo também. Nós precisamos mesmo da coleta do lixo aqui na nossa rua. Tá bom, obrigada. Quantas vezes eles passam por semana? Eles passam todo dia, mas só que eles passam cedo, mas até agora ainda não passaram ainda, né? Se vocês não deixarem na esquina o lixo, não tem como recolher aí? Tem como recolher, os cachorros vêm, rasgam tudo, fica aquele fedor pra nossas crianças. Agora, olha, obrigada a dona Adriana pelas informações, a dona Helena pelas informações, olha, além da falta de coleta de lixo, a criança, olha só, a estudante tava indo, tá e você acabou de cair ali. Quer falar com a gente rapidinho? É difícil. Isso sempre acontece? Você acabou de cair, né? Não, é. Só às vezes. Quando chove, como é que fica? Fica, isso. Onde passou um carro da Bemol, quase que ele escorrega, arracutou, porque fica muito lixo. Tem que enfrentar, né? Porque senão falta alma e aí completa. Olha só, Amaral, realmente é perigoso, a gente tem até que descer com cuidados aqui, viu? Com muito cuidado e olha, além do problema da falta de coleta do lixo, a rua não tem meio fio. E o que a gente observa, além dos buracos, é o mato alto e além disso também, aqui nessas duas ruas, na rua Santa Rita e na rua Santiago, só existem quatro postes com luminárias. Desses quatro, nenhum funciona. Então imagina isso aqui à noite. À noite isso aqui deve ficar um breu total. E aí, as famílias é quem sofrem, né? E até agora vocês não tiveram respostas? Nada, nenhuma resposta de nada ainda. Fizeram uma estrutura aí nessa outra rua, mas não desceram pra cá, fazendo nenhuma estrutura na rua. Só fizeram na de cima aí. E aqui embaixo ficou abandonado, jogado aí, como vocês estão vendo aí na reportagem aí. Complicada demais a situação do Cidade de Deus. 12 horas e 26 minutos. Tem uma resposta aí, né? Rapidamente, Amaral, uma resposta que não me convenceu muito, mas a Secretaria Municipal de Limpeza Pública, por meio do secretário, disse que solicitou as empresas concessionárias de coleta de lixo que investiguem as possíveis falhas do serviço. Quem tem que fiscalizar é a própria secretaria, é bom que se diga, né? Porque senão a empresa vai dizer, não, não tem nada, e tendo. E outra coisa, a Semif está dizendo que já está com o mutirão, trabalhando em outros bairros, como o Riacho Doce, Mundo Novo, e o bairro Cidade de Deus já está na programação pra também ser feito um mutirão, trabalhando todas as ruas, inclusive essa que a Priscila Gama traz pra gente. Que bendita a programação. 12h26, com essas imagens a gente se despede, desejando uma boa tarde, amanhã a gente volta. Boa tarde, até amanhã. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.